E aí pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. No episódio passado, nós conhecemos uma garota, ou melhor, ficamos mais próximos dela. Seu nome é Kasumi Yoshizawa, e o seu confidante é o confidante da fé. Nós iremos continuar ele em breve, assim que possível, porém por enquanto, nós vamos sair para as ruas de Shibuya, pois tem uma pessoa que eu disse que iríamos encontrar nesse episódio, que pode até ser tão interessante quanto a Kasumi... Não, brincadeira, mas... É um cara legal, eu não vou mentir pra vocês, vocês vão gostar dele. E... Cara, andar com o sinalógico assim devagarzinho é muito difícil, eu não vou mentir pra vocês, eu fico tremendo aqui pra não deixar ele soltar e começar a correr. A sensibilidade é muito alta, mas enfim... Sem querer quebrar a imersão de vocês. Aqui estamos nós. E a pessoa que nós vamos falar hoje já deve estar bem na cara, é o político que fica dando discurso aqui em Shibuya. O Toranosuke Yoshida. Tem muitos incidentes que não podemos ignorar. Vocês vão negar isso? Não. De jeito nenhum, Yoshida. Bom, o Yoshida é interessante, porque ele é um político que você só vai poder sair com ele quando começar o Confident nos domingos. Por quê? Porque é um trocadilho de Sunday para Sun. Seu Confident é o Confident do Sol. Que é Sun, em inglês. E... Você só pode ver ele aos Sundays. Que é o domingo. Essa é a piada. Riam. Haha. Ei, o... Yoshida tem umas habilidades incríveis de discurso. Podemos usar elas pra negociar com as Shadows. É uma boa ideia, Mona. Mas... Tá longe de ser o único motivo que nós vamos falar com ele. Se quer que eu te ensine a dar discursos, mas... Por quê? Hum... Motivo nenhum, eu só... Digamos que eu só esteja interessado. Eu fico feliz em ouvir isso, mas... Eu quero que você me diga o motivo. Vê me ver quando souber o que é. Oh! É sério isso? O que mais importante é... Eu não sabia que tinha a resposta errada. Você é o Confident mais fácil de se fazer. Não podia ter uma resposta errada aqui. Te ensinaram o discurso. Por quê? Eu quero ser o mau discurseiro. Eu adoraria te ajudar. Como eu posso... Te ensinar isso? Bom, está na hora do meu discurso. Vamos... Falar sobre isso mais tarde. E enquanto nossa sociedade parece ser prospersa... Muitas das nossas jovens estão quietamente sofrendo. Eles perdem de trabalho. Segurança. Segurança. A próxima geração nos levará para o futuro. E ainda não tem um plano para chegar lá. Olha onde você vai, seu pequeno. Você se despeceu em mim, seu velho. Isso não é bom. Isso não é hora de fugir. Não é um jeito. Muito bom. Isso não é hora de fugir. Isso não é um problema. Isso não é um grande. Um futuro brilhante para a próxima geração. Tô tão verdadeiro. Isso realmente me enroga. Certo da sua arrogância, não bom, Tora! O que? Como se alguém realmente votar por você! Você planeja desfazer mais de uma vez? Ou talvez criticar uma de suas condições de novo? Você criminoso! Não, isso foi tudo no passado. I've gone and done it again. I can't do that in my situation. Regardless, whenever someone calls me no good Tora, I panic. I went through quite an ordeal 20 years ago. Let me explain. I used to be a member of the National Diet. I was elected during the rise of the Koremoto children. We were backed by powerful diet members. This was about 20 years ago. I was very inexperienced back then, both as a politician, as well as a human being. That inexperience led me to be involved in a series of major political scandals. People refer to my blunders as no good Tora's three strikes. The first was being caught missing a legislative meeting to take a personal vacation. Then, I was accused of embezzling a large sum of money from the party, giving me two strikes. Finally, I called a voter an idiot at an open forum, which resulted in scandal, and strike three. I was out, and branded a washed-up politician. You said you wanted to become a member of the Diet. But do you see the man before you? Do you really want to receive my guidance? I'm happy to hear that. However, everyone says I have no chance to get elected. So why come to me? You're doing a good job of cheering me up. But you may be right. The most important part about giving a good speech is believing in yourself. Perhaps, one day, I will believe in myself again. But you sure got me there. You're a strange young man. Very well. If learning how to give a great speech is what you seek, then I'd be happy to instruct you. In exchange, I would like for you to continue assisting me. Let's get started, shall we? Staging your crimes with calling cards. It's hard to believe that a student could manage this alone. An adult. For example, someone talented enough to move people with words. Perhaps they coached you. Isn't that right? I am thou. Thou art I. Thou hast acquired a new vow. It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity. With the birth of the Sun Persona, I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. Let's pursue your dream of becoming a member of the diet. Oh my, we've been talking for far too long. Let's call it quits for today. You. Ah, Turner, ah... Eu sinto muito. É que tem algo que eu esqueci de dizer. É sobre os horários do meu discurso. Se está interessado em ficar aqui pra ouvir... É claro que sim. Obrigado. Não se preocupe. Não vão ser muito longos. Eu estarei aqui dando meus discursos todos os domingos. Você é bem-vindo para aparecer quando quiser, na hora que for. Era só isso que eu queria dizer. Agora, tome cuidado no caminho para casa. Pode deixar, cara. Como eu disse, sim. Ele estará lá todos os domingos pra gente fazer o Confidence com ele. E o mais interessante é que você não precisa de Persona nenhum da Arcana pra poder carregar. Ele vai subir de nível com você independente do Persona ou dos pontos. Ele sempre vai subir de nível com você. Ah... Nós fizemos o que podíamos. E agora? Só temos que esperar o resultado. É... Falta o quê? Cinco dias pra acabar a exibição. Falta pouco. Você quer sair pra relaxar um pouco, Rield? É, pode crer. É importante respirar um pouco depois de ter um trabalho duro. Mas eu acho que o meu corpo não vai aguentar se a gente ficar de bobeira por aí, sabe? É... Digo, nós coletamos lixo pra caramba também ontem. Eu imaginaria você estar cansado e tudo mais. Bom, eu comecei a pescar há pouco tempo. E embora eu tenha pego peixes uma vez ou outra, eu não consigo ir pescar porque eu... Eu fico doente muito fácil no mar. Então, os meus sonhos de ser um pescador foram por água abaixo. Entenderam? Por água abaixo. Porque eu sou um pescador. Ah, sim. Quando as pessoas pensam em pescar no alto mar, eles tendem a pensar em piratas. Mesmo que os piratas tenham sido bandidos de navios que pegam eles à força. Por alguma razão, eles acabaram sendo romantizados. Agora, Turner. Você sabe quem é o pirata que sua aparência ficou muito popular nos romances de piratas? Mas, no caso, ele tá perguntando qual desses piratas aí teve a sua aparência popularizada e todo mundo acha que todo pirata é igual a ele. E, no caso, é o John Silver. O vilão do Capitão Flint em Piratas do Caribe. Que, se eu não me engano, nunca apareceu num filme, mas eu sou muito fã dos filmes. A resposta é Long John Silver. A história de Long John Silver popularizou muito a nossa visão dos piratas hoje em dia. Infelizmente, ele só existia na ficção. Em termos de piratas verdadeiros, bem. Capitão William Kidd fez um grande nome para si mesmo, eu diria. Talvez vocês terem familiar com a história de sua execução. Que ele declarou que todo o seu tesouro estaria escondido em algum lugar. É. Quem será que guardou esse tesouro? Uau, você deve ser muito esperto, né? Aham, eu sei. Coincidência, o nome do William Kidd ser o mesmo nome do personagem do Riyud? Talvez não. Aham, algumas pesquisas dizem que ele realmente escondeu o tesouro, mas que não tinha muito. Mas que, de qualquer forma, os seus romances escritos baseados nessa lenda e pessoas estão procurando esse tesouro por todo o mundo. Falando nisso, eu soube que tem uma ilha em Kyushu, onde o Capitão Kidd guardou o seu tesouro. O tesouro secreto do Capitão Kidd. Bom, se é de verdade ou não, ainda tem valor uma pessoa sonhar tanto assim. É, acho que esse seu sonho fica popularizado em vários livros e lendas. É um bom sonho. E aí E aí E aí Parece que o pessoal não gostou da coleta. O clima tá ruim de pólen hoje. Muita gente tá sofrendo com a alergia. Isso deve estar afetando mementos também. É, não tinha algum rolo aí com a Kawakami. Ela tá por aqui. Eu não sei o que tá rolando, mas talvez você devesse falar com ela, não? Ela provavelmente tá pela escola, certo? Vá atrás dela. É Nós vamos atrás dela sim, mola, porque Você não estava aqui na hora, mas A coisa ficou feia. E ela provavelmente quer nos ver o mais rápido possível. Então Ela está no segundo andar, não se engano. Mas eu gosto de pegar essa talha aqui, porque pelo menos eu mostro mais a escola no vídeo. Enfim Aqui está ela. Conversando com a senhorita Shono? Uou, 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 uou Ah Você é a presidente do conselho estudantil, não é? Ué O que que é aquilo ali também? Mano Ah O que que tá rolando com você também? Sua fatia desgraçada, esse é o meu Ikesugi-kun Ah, espera Ela é um dos penaltives of hearts? O que que O que que ela estaria fazendo com o meu homem? Ai Queime sua fatia, bruxa desgraçada Queime sangue Eu jamais, jamais vou deixar alguém ter ele O meu Ikesugi pertence apenas a mim Só a mim Ah Que Ah O que que tá rolando nessa escola? Oh Vocês viram ali? Ela passou de novo Meu Deus do céu, cara Ah Você é o Ikesugi, não é? Você é o sortudo Ah, Ikesugi? Que acha de nos vermos depois da aula? Vamos sair para Shibuya com todo mundo Oh, desculpe Eu estive bem cansado ultimamente Eu tenho a sensação de que alguém está me observando Eu encontrei também esse cachecol tricotado a mão na minha mesa Mas estamos quase no verão Será que é uma pegadinha? Oh, que assustador É, mas parece ser uma stalker É melhor você falar para os professores Você tá ferrada, garota Qual é a sua, cara? O que que você tá fazendo me observando? Ah Oi O que foi? Ah Eu só estou lendo meu livro e não incomodando ninguém Ah Eu quase me esqueci Eu tenho uma reunião no conselho Você não tem mais nada para falar? Bem, então Até mais Tchau Sinta-se livre Ah Ok Eu vou só cuidar das minhas coisas aqui mesmo E ataque surpresa Ela é mais esperta do que eu pensei Mas eu vou continuar andando por esse caminho Com a visão assim Porque eu tenho um terceiro olho bem nas minhas costas E eu sei quando tem alguém Vindo atrás de mim Certo What the fuck Oh E nos encontramos novamente Quem diria Não é? Bom Vou continuar cuidando da minha vida aqui E fingir que não tem ninguém Me seguindo de um jeito estranho Oi Ela não tá me seguindo mesmo não Ah Ela não passou pra cá? Não? Ok Então Oh Ai meu Deus Ela tá vindo aí Kawakami me ajuda por favor Senhorita Kawakami Eu já sei de tudo Kawakami parece estar Sendo posta contra a parede pela Shono Vamos falar com ela pra ajudá-la Ué Oh pera Tem que dar a volta aqui Ok Oi Kawakami Como eu estava dizendo Vá para a casa em segurança Turner Bem Eu tenho outras coisas para me preocupar então Se você me dar licença Não Nós não terminamos de falar ainda Ah Mas eu Tem uma série de escândalos acontecendo pelo campus E todos nós estamos sendo chamados a atenção E mesmo assim Você sai do seu trabalho mais cedo do que todos E você mal sequer aparece nas reuniões do conselho Explique-se Na medida que você está Andando por aí à noite A Kawakami tá sendo posta contra a parede Ela disse que faria qualquer coisa se você ajudasse ela Então É melhor limpar a barra A escola está se fechando em breve Senhor Turner Vá para casa antes que fique tarde Ou você precisa de alguma coisa do Senhorita Kawakami Eu preciso perguntar uma coisa para ela O quê? Hã? Ah Você tem outra pergunta? Uma outra pergunta? Ah É isso O Turner tem me feito perguntas bem complicadas e Leva um tempo para eu responder ele, sabe? Ou Então você está dando aulas particulares para estudantes Depois da hora? Mas que paixão Você é a professora ideal Uma professora tão apaixonada pelo seu trabalho É exatamente o que precisamos nessa escola Sinto muito por suspeitar de você Bem Continue com o trabalho duro vocês dois Bota duro nisso Ela Ficou convencida Ou quase pelo menos Mas isso me limpou das respitas dela Então obrigada Você pode vir aqui um momento Eu não posso falar disso aqui na escola Mas Aqui está o endereço e o meu número de telefone do meu trabalho noturno Uou Me ligue a noite se quiser Uou Apenas Tome cuidado para que não apareça um histórico de ligações, ok? Uau Você conseguiu Descolou o número da professora Bom trabalho, Jack Vamos ligar para aquela câmera quando a gente estiver livre Aqui é eu Tenho que ir Isso não foi nada na tua Ai meu Deus Eu estou tiltado As duas maníacas estão do lado uma da outra Apenas me ignore Eu Eu só estou cuidando da minha vida aqui Lendo meu livro de cabeça para baixo Duas malucas Enfim Oh, e tem duas meninas malucas por mim também Hum Se eu tivesse que escolher uma delas Eu acho que eu vou sair com a Kawakami Aliás Calma a câmera Não tira da minha cabeça Eu quero sair com a Takemi Mas Deixa eu ver o meu nível com ela Primeiro nível 4 Hum Entre a Takemi e a Anne Eu acho que eu vou sair com a Anne Pelo menos assim eu Continuo meu confusão com ela A Takemi Eu quero sair com a Anne Eu quero Eu quero mostrar mais o conforto dela Então Ei, eu Acabei de pensar num ótimo jeito de melhorar o meu coração Mas é um pouco difícil de fazer sozinha Você acha que pode me treinar? Ah Eu meio que já estou recebendo treinamento especial de outra garota Mas claro, Anne Eu Treino com você Valeu Bem Vamos para o parque Nakashira É muito grande lá Ai meu Deus Nós estávamos lá ontem, cara Bem, a gente se encontra em Shibuya Por que a gente não se encontra logo no... Tudo bem, tudo bem Cara Lugares abertos assim são ótimos Eu acho que meu treino vai super bem hoje Então Lembra-se como eu te disse Sobre eu querer melhorar o meu coração Deixar ele mais forte Bem, eu Não sei nem um jeito de fazer isso Isso envolve Não pegar mais o refil das coisas Às vezes não É uma piada velha, né? Como que você pensou nisso, Anne? Eu acho que ter um coração forte significa que você não deixa nada te afetar, não é? Talvez Então, basicamente, eu quero que você jogue todas as palavras ofensivas que puderem em cima de mim Esse é o seu treinamento Xingamentos Nós já começamos Eu não vou hesitar em... Me segurar Nem ela sabe o que eu estou falando Qual é? Vai, me deu o seu melhor Legal Eu poderia falar que ela é única e tudo mais Deixar ela super envergonhada, mas Você é estúpida Aham, aham E o que mais? Ah Já podemos parar? Aham, aham E o que mais? Isso nem foi um enxergamento agora Uh Eu poderia Mas eu não vou Será que dá pra parar, Anne? Você tá desistindo? Quer dizer que eu venci É Parabéns Espera Ah, eu não sei se é assim que o jogo funciona Ah, bem, ah Round 2, vamos lá Pode mandar Ué, você não vai ouvir? Do que que adianta? Ah Anne Alô Sabe, eu Meio que acho que isso não vai deixar meu personal mais forte Não me diga E eu lá, idiota, treinando no metaverse o tempo inteiro Quando era só eu pedir pra alguém me xingar no mundo real Ai, que estupro que eu sou Ah, desculpa É um e-mail de emergência da agência A próxima sessão de fotos é Bem longe Espera Tem um recado dizendo pra prestar mais atenção Na hora e no lugar que eles dizem Aparentemente Algumas modelos não tem aparecido ultimamente nos ensaios Quando eles perguntam pra elas o que houve Elas dizem que estavam lá, mas que não viram que o horário ou o lugar foi mudado Parece que as sessões estão sendo bem bagunçadas ultimamente com tudo que tá acontecendo E eles estão atrás de substitutos Oh, isso aconteceu com você já? Não, eu nunca perdi uma sessão de fotos na minha vida Deve ser um pouco confuso pra equipe ver que uma substituta apareceu no lugar Espero que isso nunca aconteça comigo Bem, mas o meu primeiro trabalho também foi com uma modelo substituta Isso foi na época que eu ainda estava na Finlândia Os meus pais não tinham muitas modelos pros seus eventos Oh, eu não descontei Os meus pais são dois designers do mundo da moda E eles fazem eventos incríveis por todo mundo Eles vão de país em país Então eu meio que só consigo ver eles metade do ano Talvez até menos no dia de hoje Ah, bom, pra idade dela eu acho que Não ver os pais assim desse jeito é um pouco libertador pra ela, pelo menos É, eu acho que eu consigo me virar bem Além do mais, provavelmente seria um pouco difícil de lidar com os Fertualtifs Se eu estivesse com os meus pais por aqui, não é? Foi um pouco difícil de me adaptar quando eu era mais nova, mas Depois, no tempo, foi só eu e a empregada e... Bom Eu não tinha nenhum amigo também Ah, uau Isso ficou meio sombrio tão rápido, né? Bem, pra ser sincera Quando eu estou servindo de modelo Eu quase me sinto conectada com os meus pais É um bom hobby que eu tenho, mas Eu não acho que eu quero seguir a carreira Afinal, foi onde o Kamoshida me encontrou pela primeira vez e... Foi quando os rumores da nossa turma começaram Além disso, os Fertualtifs são mais importantes agora Ninguém pode ser a minha substituta no Metaverse E é por isso que eu preciso ficar mais forte Não se preocupe, hein? Você é muito, muito forte Para os Fertualtifs Quando eu era mais nova Eu assistia esse anime em que Tinha a vilã principal Que era uma Tiff Garota, sabe? Ela sempre perdia pra heroína no final, mas Eu, pra um tio, sempre gostava mais dela Ela não era bem uma boa pessoa, mas Ela era bonita, forte, sincera E até mesmo sexy Ela sempre dizia o que ela queria Quando queria e do jeito que queria Ela sabia qual era o justiça dela Eu queria ser como ela quando eu crescesse Eu espero estar chegando perto agora Nem que seja só um pouco Bem, até mais Por algum motivo, sempre que alguém mencione anime em persona Eu tendo a imaginar Viltful Joe Eu não sei porquê, mas tem um personagem parecido com esse que ela descreveu Ah, sou eu Valeu por ter ido lá comigo hoje Então, depois que a gente se despediu Eu tentei voltar pra casa andando Como uma garota sexy e legal andaria, sabe? E uma garota que tava me observando por perto Ela começou a me copiar e andar do meu lado também, do mesmo jeito Ela tem que ter me visto, não é? Você acha que eu tava sendo legal pra ela? Ah, provavelmente É quase como se eu tivesse morrido de vergonha lá Pra ser honesta, eu meio que fiquei mal por ela Ela não fazia ideia de quem era eu de verdade Não sabia o quão desastrosa eu era Hum, mas eu acho que ainda tem um longo caminho pra ir Mas eu não vou desistir Eu já tomei minha decisão que eu vou ficar mais forte Eu preciso superar qualquer obstáculo Por que que você tirou essa conclusão de uma garota que tava copiando o jeito como você anda, Anne? Minha nossa, what the fuck? Enfim, cada um com seus problemas 3, 2, 1 e... Ah You're back Ah, a Kawakami deu o número do telefone pra você, não foi? Você vai ligar pra ela? Eu iria, Mona Eu poderia ligar pra ela imediatamente, se não fosse por essas palavras cruzadas bem aqui na minha mesa Você vai jogar palavras cruzadas? Sim, eu vou E... É bom você estar preparado para um espetáculo agora, Morgana Ok, vamos lá Uh, é de arte! Onde a arte é mostrada e vendida Tá, eu acho que sei qual é Museu de Paris Louvre? É o único que eu conheço Uh, trabalho na parede Trabalho na parede Tá, calma, talvez... Cabe Cabe, cabe, cabe Deve ser isso Eu não ganho nada, tá? Só pra constar Eu não ganho nada por completar isso tudo Mas é legal Eu quero Principalmente porque o assunto é arte Uh, Museu de Paris Esse daqui Louvre... É, ok, cabe, perfeito Louvre... Como é que se escrevia, meu Deus? Era com U agora Louvre V... Louvre Ok, coube E agora esse daqui... Esse daqui é o principal Esse daqui Um pintor surrealista com bigode Tá, eu... Eu vou primeiro nessa daqui Que eu já sei qual é a resposta do verdadeiro É galeria Um lugar onde mostra arte e vende arte Eu sou horrível com o nome... Pera Não é Picasso E não é Breton Eu acho que já sei quem é Tem Picasso Tem o Breton E tem o Dali O... Salvador Dali Mas eu imagino que é quem só queria saber do Dali Então... Dali Vamos colocar Tem todas as letras É isso Resposta certa Passa pra mim Eu não vou ganhar ponto nenhum extra por isso Só perdi o tempo de vocês Mas é isso aí Galeria era a palavra Aqui a gente ficou menos tempo pensando Uma sala ou corredora de arte é mostrada A galeria também é uma área onde observamos um grupo junto de todos os tipos de eventos Ou um lugar, um golfe, ou sei lá Você também pode se referir à sociedade em larga escala Especialmente quando a maioria tem a sua opinião mostrada E também pode ser uma passagem feita por um animal ou um túnel Uau Nem eu conseguiria saber disso O Yusuke provavelmente saberia, Mona Ele provavelmente saberia E bom Agora sim Eu não posso ligar pra Kawakami Só pra constar Porque eu não tenho o nível de Guts necessário Mas... Basicamente o que eu faria era vir aqui e ligar pra ela Mas é Eu não tenho o nível de Guts Eu preciso do nível 3 pra ligar pra ela Eu não tenho o nível 3 O que tá muito perto Não se enganem Estamos muito perto Eu tô um pouquinho atrasado no meu schedule Que eu tava planejando Eu já fiquei muito na frente no meu schedule Agora eu tô um pouquinho atrás Então Nós vamos recuperar isso Não se preocupem Mas primeiro eu preciso Focar em outras coisas E eu já vou focar em uma coisa que vai aumentar o meu Guts Senhoras e senhores Nós vamos para O Big Ben Burger E dessa vez Nós já completamos o primeiro desafio Ou seja Nós vamos pegar o Second Mate Bad aqui Não vamos vencer ele Porque ainda não temos o nível necessário De kindness, proficiency, charm e essas coisas Porém nós vamos pegar ele Ele vai nos dar Guts Por ter tentado pelo menos comer um hambúrguer E é o que vale a intenção É a tentativa que é recompensada né Você nunca vê uma pessoa que tentou tanto e ganhou Ser mais merecedora ou mais querida Do que a pessoa que tentou e falhou E olha só pro tamanho desse hambúrguer A gente vai ter que comer isso tudo Em 30 minutos Vamos lá Jack De olho no prêmio Deu o seu melhor Muito bem Vamos começar agora o Big Ben Challenge Preparar e... Vai Vamos lá Jack Você consegue Não pensa no gosto Já tem um... Tem uma alface inteira aqui O hambúrguer já tá gelado Não pensa nisso Só come cara Minha maldade só tem um copinho ali Ah meu Deus Parece que não deu certo Você tava cheio de energia no começo E acho que vai precisar de um pouco mais de coragem Pra vencer esse desafio É, vai ser difícil conseguir vencer isso Com o meu nível de status atuais Mas eu vou conseguir de qualquer jeito Um pouquinho de guts Que é o que importa aqui Dois pontos de guts assim De graça É ótimo De graça não né Eu gastei tempo e dinheiro Mas... Olha assim é bastante coisa Guts assim Essa hora do dia E agora Vamos para o dia primeiro Desculpa Você vai ter que aceitar a culpa no meu lugar E agora para as notícias do trem O empregado posta selfie do seu chefe no... O empregado do Wild Dog Diz que ele já foi demitido E... What the fuck Eu não consigo O cara... Impersona 5 Shibuya está em Apuras As polícias estão dizendo que está tudo um caos E ponta de viagem em Tóquio Você pode ir para a exibição do Madarami Ainda está tendo Não, eu vou usar isso de qualquer jeito A exibição do Madarami vai até o dia 5 Nós vamos mostrar a mudança de coração pra ele É Eu espero que ele não poste um nu Dele Um nude No caso Meu Deus do céu Temporada de polim está bem ruim, né? Eu aposto que está afetando Mementos também Eu também aposto que está Morgana Eu aposto que está E olha só Taquemi querendo sair com a gente Hum Eu acho que eu vou sair com a Taquemi Oh não, pera Isso daqui é a mensagem de ontem É essa daqui que é a mensagem de hoje Só entra interessada Hum Eu posso subir duas vezes Minha confritação com ela se eu quiser Mas bom Eu acho que eu posso deixar isso para o próximo episódio Eu espero que vocês estejam gostando Dessa parte social do Persona 5 Eu acho Um máximo Super divertido Até mais do que o próprio Exploração do Metaverse Então me digam aí nos comentários Por favor Se vocês gostam disso ou não E Eu vou tentar melhorar Bom Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui Um obrigado especial É claro A Red Sonder Jordana Garcia A Cat Que mudou seu nome Eu sei que você era Saddley Mas você mudou seu nome Então é Too bad Gaspiner Panapop Lobinho Taquinha também Paloma Santos Brenna Mamia E Gu E nos vemos no próximo episódio De Persona 5 Royal